O Deus dizem é que a sã me diz para o seu camelo, o Deus diz para a sua vida, o seu palé é o prazer. Ora mori todo, mori todo na Alemônia, com a Alemônia, a sã me diz para o seu camelo, o seu camelo, o seu camelo, o seu camelo, o seu camelo,